Oi pessoal do Mundo Ok! Oi gente, tudo bem? Eu sou o Norton Miyazaki. Eu sou a Fábia. E nós estamos aqui na coluna Karaokê do Mundo Ok. E hoje nós temos mais uma convidada muito especial, muito especial mesmo, uma campeã que é a Cíntia Nishimura. Aê Cíntia! Cadê você? Aê! Tudo bem? Gente, aqui, para quem não sabe, nós estamos aqui agora com seis títulos de campeãs do Grand Prix da ABRAC, do Brasileirão. Não é verdade? Três da Cíntia e três da Fábia. Isso é uma coisa inédita. A conversa de duas tricampeãs brasileiras de karaokê, fora a amizade de muitos anos que tem, né Cíntia? Muita história, né Cíntia? Nossa, muito, né Fábia? Conheço você desde pequenininha, de tibico. Não, eu quero comentar isso agora. Desde criança eu te assisto, né? E você foi uma das minhas inspirações, porque no meu primeiro Zenhaku, a primeira participação no Brasileirão, foi você que ganhou o Grand Prix. Então, imagina, eu no tibico, assistindo pela primeira vez, participando pela primeira vez de um concurso brasileiro. E aí você foi a campeã. Então, eu tenho você no meu videocassete, né? Da pipa, de videocassete, cantando toda de branco, toda linda. Acho que era o Sayonara. Nossa, então, naquela época eu te assisti, achava o máximo, me inspirou, mas pra falar bem a verdade, eu não tinha pretensão de ganhar o Grand Prix um dia, sabe? Ah, mas olha, você sempre foi muito talentosa, Cíntia, desde pequena, desde que você... Né, tibico, a gente sentia, você cantava com um sentimento que tocava a gente, assim, você tinha uma coisa muito especial. Você tem, né? Você tem essa luz, esse encanto, né? Que cativa muitas pessoas. É um talento. Eu tive, assim, muitas pessoas que me inspirou, né? E uma dessas foi você, Fábia, sempre uma grande cantora. E depois eu conheci o Norton, né? Grande cantora. Então, assim, isso que eu queria falar pra você, que você foi a primeira campeã do Grand Prix quando participei pela primeira vez no concurso brasileiro. Que legal, Cíntia. Foi muito legal. E quando a Fábia cantava, assim, eu parava onde eu estava, no salão. Eu lembro até hoje que teve um corra em açaí e a hora que eu entrei no Caicá, você estava cantando e eu parei onde eu estava pra te assistir. Eu nem sentei em nenhum lugar. Eu fiquei paralisada te assistindo. Eu falei, nossa, olha a Fábia cantando, né? E anos depois pude te conhecer. Aí a gente tem essa amizade. Nossa, é incrível pra mim. E quantas histórias, né, Cíntia? Quantos shows, quantas apresentações, quantas emoções nós vivemos, né? Sim. Esse período todo, né? O Dream Concert, né? O Dream Concert. O Norton também. Nossa, muito bacana. Foi muito legal dividir os palcos aí com vocês. Ah, esperamos que em breve a gente possa cantar juntos também, né? Sim, quem sabe, né? Novamente, que saudade dessa parte aí. É verdade. Cíntia, eu acho que é muito difícil alguém não conhecer a Cíntia Nishimura nesse meio do karaokê. Mas pra aqueles que não, vamos dizer que não conheçam a Cíntia, que estão começando aí, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho dos... Já falei dos três títulos de Grand Prix do Brasileirão, da Cíntia, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você. Quais são os títulos que mais te chamaram a atenção, mais que você guarda com maiores lembranças, sabe? Pro pessoal te conhecer. Isso, um pouco mais. Os que mais me marcaram... Isso. Os três Grand Prix, né, do Brasileirão, que foram em três momentos diferentes, três músicas, estilos diferentes, em momentos, categorias diferentes, né? Mas o que mais me marcou foi o primeiro, que foi no primeiro ano de juvenil. Então, a transição do Tibico para o juvenil, já imagina como que foi, né? Então, só de ficar pro que show, eu ficaria muito feliz, porque de 35 participantes, pulou pra 70 participantes, né? Então, pra mim, era um sonho entrar pro que show no juvenil. E aí, acabei me consagrando aí campeã da categoria no primeiro ano de juvenil e ganhei o Grand Prix. Então, assim, me marcou demais. Eu chorei muito. E foi em Londrina, né, Cíntia? Foi em Londrina, Fábia. Foi naquele ano. Você estava no palco, no Grand Prix. A gente estava junto. Nós estávamos junto. Estava, isso. E foi muito emocionante. Primeiro ano de juvenil, imagina, nem me passava pela cabeça em me classificar. Quem dirá ser Grand Prix. E aquele ano foi um jurado diferente, né? É, acho que foi em 2000 e... Foi em... Não. Foi em 95, Fábio. 95. Foi aquela vez que veio o pessoal da NHK. Isso. E eles que julgaram o Grand Prix, então, me marcou mais ainda, né? Porque foi o diretor da NHK que julgou. E eu fui um compositor. Oka Tiaki também. E foi, então, o pessoal do Japão que julgou. Então, pra mim, foi, nossa, mais do que surpresa, sabe? Então, me marcou bastante esse título. Foi muito legal. E também, depois, a última viagem que eu fiz pro Japão foi algo que me marcou bastante. Que foi a convite do cantor Miyazawa, do grupo The Boom, né? Que canta a música Shimao Ta. Então, ele me chamou pra participar de um show com ele em Okinau. Então, eu fiquei muito honrada. Nossa, muito feliz. Eu nem imaginava que isso poderia acontecer na minha vida, né? Então, foi algo muito marcante também. Fiquei muito feliz. Pude conhecê-lo e ter outras experiências, né? E fora esses títulos também, tiveram outros. Do Paraná, né? Do Brasileiro também. Ah, e aí, né? O Dream Concert, que foi lindo. Que foi uma experiência maravilhosa. que nós participamos, tivemos a honra, o privilégio, né, Fábio e Norto? De participar de algo diferente, assim, tão produzido. Foi uma história, né? Foi uma visão muito bacana. Os saios e desensaios de dança, coreografia, várias músicas. E tive que trocar de roupa. Ficou muito desafio, né? Gente, a gente tinha que trocar de roupa em dois minutos. Era uma coisa, né? Mas, assim, foi ótimo. Nossa, uma experiência muito bacana. Aprendi muito também. Então, nossa, são vários, assim, eventos, títulos que me marcaram bastante. Legal. Você sabe o que você estava falando, né, Cíntia? Do Dream Concert, que realmente pra gente foi uma escola mesmo, né? Nós ensaiamos muito, muito, né? Participamos de vários ensaios juntos. Muitos desafios musicais, assim, que a Yuko, nossa, Você colocava a gente, assim, nos desafios mais... Sim. A Yuko, Kamakura, né? Os desafios mais, assim, mais... É... No limite, assim, né? Intensos, né? Então, foi a gente... A gente imaginava que tinha que fazer o que a gente conseguiria fazer. E a gente, com muito treino, conseguia, né? E sabe o que me chamava muita atenção? É que enquanto a gente estava lá esperando pra ensaiar, Eu lembro de você com as apostilas na mão, Com o caderno na mão, estudando bastante. Estudando, né? Gente, pra quem não sabe... Gente, eu estava fazendo mestrado naquela época. Exatamente. Ai, meu Deus, que emo. Então, olha, pra quem não sabe, a Cíntia é uma... Doutora da voz. Exatamente. É uma profissional super talentosa, super competente de voz. Além de excelente cantora, né? E ela também é uma especialista em voz. E é isso que a gente queria conversar um pouco com a Cíntia, Pra saber um pouco mais a questão do lado profissional da Cíntia. A Cíntia é foneodióloga. É, então... O canto me influenciou até na escolha da minha profissão. Eu gostava tanto de cantar, Que acabei escolhendo a foneodiólogia, Me especializei na área da voz, E também na área de motricidade orofacial. E hoje eu trabalho com muitos cantores, Profissionais que usam muito a voz, Como instrumento de trabalho. Então eu faço o que eu gosto, realmente. É, então realmente está no coração e na alma, né Cíntia? Isso, tá, Fábio. Muito legal. Muito bacana. E aí, Cíntia? E o que que... Quais são as dicas? O que que você recomenda pra nós, cantores, profissionais da voz, né? O que que você recomenda de... É, dos cuidados, né? Da importância de você preservar, enfim. Ainda mais nesse tempo agora, meio maluco, meio seco, meio frio. Sim, sim. Então, Fábio, os cantores, eles precisam ter alguns cuidados. E a maioria não tem. Que eu sei, né? A maioria fala que não cuida nada. E se souberem da importância da voz, né? Como que funciona realmente, com certeza passariam a ter um pouquinho mais de cuidado. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo pros cantores é sempre se hidratar, beber água. Não precisa ter quantidade. Mas, assim, alguns goles pra sempre hidratar a garganta, né? Porque a gente precisa pensar que as pregas vocais secas, elas vão vibrar com mais dificuldade, com maior esforço. E se elas estiverem lubrificadas, hidratadas, isso vai acontecer com menos tensão, com menos força. Então, a água é muito importante pro cantor. Mas a temperatura da água também influencia. Então, tem que ser uma água... Você vai tomar uma rica e pega, né? Exatamente, né? Assim, numa temperatura ambiente. Porque se você jogar uma água muito gelada, o nosso corpo é muito quente, né? Então, dá um choque térmico ao passar pela garganta. E aí, pode produzir uma roquidão. Então, eu sempre costumo brincar. Quando eu participava dos taicais, não sei se hoje em dia ainda tem. Atrás do palco, tinha água, sal e açúcar. Não sei se vocês lembram disso. Sim, sim. Não sei se ainda hoje em dia tem, porque já faz alguns anos, fazem alguns anos que eu parei de participar de taicais, né? Só me apresento mesmo. E não sei se hoje em dia ainda tem. Mas, por exemplo, o que seria bom para o cantor? Água. Temperatura ambiente. Agora, o açúcar, ele deve ser evitado, pelo menos assim, antes de cantar. Porque senão, ele pode deixar a sua saliva mais grossa, né? E aí, a gente não quer ter uma articulação travada, uma articulação presa no momento de cantar. E dá aquela coceirinha também, né? Aí fica aquela coceirinha aqui, assim que... Dá um bigarrinho, uma secreção, né? Ajuda a produzir. Então, isso não é legal. E o sal também é bom evitar, aquele salzinho que eles deixam, né? Porque vai produzir mais saliva. E ninguém quer engasgar o momento de cantar, né? Não quer que sobre muita saliva na boca. Então, o ideal mesmo é somente água. Maçã também é um alimento adstringente, que vai deixar a saliva mais fininha. Então, com isso, você vai ter uma articulação melhor. Então, a maçã também é muito indicada. Eu lembro que sempre você estava com uma maçãzinha na bolsa, né, Cíntia? Mas você sabe que quem levava a maçã era a minha mãe. E ela sempre falava assim, come antes de cantar. Mas ela não sabia que a maçã era algo bom pra voz. Que fazia bem pra voz, né? E depois que eu estudei na fonogeologia, que eu falei, Mãe, você acredita que você fazia algo certo? Você acertava sem querer? E olha só, né? Parece que é coisa de mãe. É, Dona Marilda. Aquele instinto, né? Dona Marilda. É que isso. É, então, a maçã é muito legal. Já ajuda nos músculos da mastigação, pra você articular melhor, exercitar, aquecer, né? Então, e deixa a saliva fininha. Ótimo. Legal. Cíntia, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma curiosidade, assim, né? Que além da água, do sal e do açúcar, lá atrás também, nos bastidores, geralmente tem uma bebida. Tem uma pinguinha. Um pinguinha. Isso mesmo. Bem lembrado. Norte, já tinha esquecido desse detalhe. É bem isso. Já vi vários cantores. Vários. Com um pouquinho de bebida alcoólica. Mas já vi muitos, né? Durante esses anos aí que participei. E a bebida alcoólica também não é indicada, porque ela deixa muito relaxada a musculatura. Você passa a não ter o controle dos seus ajustes mais finos na hora de cantar. Relaxa demais. Então, assim, não é legal. Resseca a boca, né? Então, assim, é bom evitar mesmo. Pessoal, olha, dica da fonoaudióloga, Cíntia Nishimura. Vamos deixar a bebida para depois. Depois que cantar, depois que tiver terminado, né? Até comemorar, né? E, Cíntia, mais umas dicas aqui que a gente queria saber de você, né? Em relação ao aquecimento da voz, né? Antes dos treinos, antes dos concursos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A importância disso. Sim, eu ia comentar mesmo. Uma das dicas que eu ia fornecer também é sobre o aquecimento vocal, né? Geralmente, os cantores não fazem. Não gostam de fazer ou querem fazer mais rapidinho e já vão direto para o cantar. Vai pulando essa parte, né? Isso, isso. Ah, tem pouco tempo, então não vou aquecer. Mas o aquecimento, ele é bem importante porque tudo que a gente trabalha para produzir a voz é tudo músculo, né? Só que é... Então, a mesma coisa assim, quando a gente vai fazer alguma atividade física. Se você não se alongar, se você não se aquecer, vai dar um problema, né? Não tem como jogar, começar uma partida de futebol gelado, frio, né? Direto. E o cantar é a mesma coisa, só que com um grupo muscular diferente que a gente vai usar, né? Então, às vezes, o cantor não quer perder tempo fazendo exercícios, vocalizes, mas também ele acaba perdendo tempo porque precisa cantar algumas vezes para daí chegar num ponto que ele gosta, né? E se você faz um aquecimento, você não força muito, minimiza aí alguns problemas que você pode ocasionar com a voz, prejudicar a voz. E ainda não precisa cantar tantas vezes para chegar num ponto que ficou bom. Então, muitas vezes, a gente começa a cantar direto e precisa cantar quatro, cinco vezes para chegar num ponto que gostamos, né? Ah, agora saiu melhor. E se você faz o aquecimento, você encurta esse tempo também. Verdade. De repente, você canta umas duas vezes e já fica legal, né? E não força. Então, você vai adequar a respiração, a ressonância, a articulação, a voz. Tudo isso tem que ser integrado, né? Então, musculaturas diferentes, é importante fazer esse aquecimento porque a gente vai usar muito essa musculatura. O canto, ele precisa muito de intensidades altas, agudos, graves, né? Respirações mais longas, sustentações. Então, a gente precisa dessa musculatura tudo em ordem, já ativada. É isso aí. Bom, gente... O papo está muito bom, muito bacana, mas a gente tem um tempinho aqui para... Infelizmente, nosso tempo é limitado. É limitado e a gente consegue ficar horas conversando. E nós já ficamos horas conversando aqui. É isso mesmo. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. E aí, a gente gostaria de, agora, encerrar o nosso programa com essa apresentação maravilhosa da Cíntia, esse talento incrível, essa simpatia de um coração gigante. E a beleza, tanto interna quanto externa, né? Ah, gente, ganho meu dia! Obrigada! Muito bem, Cíntia. Muito obrigada mesmo, viu? Nós é que agradecemos. E a gente está aí, né? Para quando você quiser, sempre de portas abertas para você aqui no Mundo Ok. Nossa, gente, valeu muito. Muito obrigada. Ai, Cíntia, vamos ver se a gente se encontra logo morrendo de saudade. É verdade, né, Fábia? Porque em breve a gente vai estar todo mundo junto e aglomerado. Sim, e se abraçando, como éramos antes, né? Exatamente. Era muito bom. Então, Cíntia, obrigada. Beijo enorme para você, para sua mãe, para todo mundo aí. Obrigada, Norton. Até a próxima. Muito bom ver vê-los. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.